Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Canal Marx, onde leremos juntos a obra O Capital de Karl Marx. Eu sou o Diogo Orsi, eu tô aqui com a Ana Paula Salviati. Oi! E como comentamos no episódio anterior, hoje faremos a análise do método através do qual Karl Marx resolveu escrever a obra dele, que é o método dialético. Antes de entrarmos nisso, gostaria de dar os avisos bem rápidos aqui, até porque não queremos tomar o tempo de ninguém, até porque o tempo é valioso, como a gente vai ver no primeiro capítulo do livro, há uma ampla discussão sobre o valor do tempo. A gente já disponibilizou o primeiro episódio nos agregadores de podcast, então quem quiser buscar, eu uso o podcast Addict, Addict com dois Ds, mas tem vários outros, não está disponível no Spotify ainda, mas o próprio aplicativo do SoundCloud ou algum outro agregador de podcast, quem quiser buscar por Canal Marx, Canal com K, vai encontrar já o primeiro episódio e assim que esse aqui estiver disponível, a gente já vai colocar nos agregadores também. Os episódios também sempre estarão disponíveis no YouTube, no canal Caderno Sem Pauta, onde vocês poderão também deixar comentários com dúvidas ou enfim, qualquer tipo de comentário e a gente vai tentar atender na medida do possível, inclusive gostaríamos de agradecer já pelos comentários deixados e pelo apoio, inclusive várias visualizações, tanto do áudio do podcast quanto do YouTube, ficamos felicíssimos. Numa semana de carnaval, hein Brasil? É verdade, acho que tem até alguns agradecimentos especiais aí. Sim, eu quero agradecer a Ana Ana Vilena, que está sempre com a gente em todos os vídeos do Caderno Sem Pauta, ao meu amigo Bruno Galeano, que fez ótimas observações do último episódio, ao Malakias, ao Teori Praxis, então assim, a sua participação é muito importante, então na medida do possível a gente vai tentar dar conta de tudo que for acontecendo, mas você do outro lado faz parte da dinâmica do podcast também, viu? Então, sem mais delongas, só para reforçar a importância dessa análise do método do Marx, não é um preciosismo nosso de fazer isso, é realmente algo que a gente, a Ana principalmente, que já leu a obra, eu estou lendo pela primeira vez, então ela considera que seja muito importante para o entendimento, até para a gente evitar da pessoa que quer entrar diretamente na obra e depois acaba ficando muito perdida e desistindo. Então, justamente para a gente evitar esse tipo de desistência, a gente acha importante voltar um pouquinho a apresentar o método com que ele fez a obra para que as pessoas possam compreender melhor a obra. Corroborando essa ideia da importância do método, a gente, só para reforçar aqui de novo, o texto que a gente está usando como base é Marx, da série Os Economistas, da editora Nova Cultural, edição de 85. Essa edição de 85 tem uma apresentação antes dos prefácios por Jacobi Gorender, estudioso do marxismo, e nessa apresentação o Jacobi tem, inclusive, um tópico que ele chama de Método e Estrutura do Capital, do qual eu vou ler alguns parágrafos bem breves aqui para não alongar muito, até porque a ideia não é ser um audiolivro. A gente vai ler, eventualmente, alguns trechos do livro, mas a ideia é mais comentar a respeito e tirar as dúvidas. Então, do tópico Método e Estrutura do Capital. A esta altura, chegamos a uma questão crucial nas discussões marxistas e marxológicas, a da influência de Hegel sobre Marx. Quando estudava a ciência da lógica, surpreendeu-se Lenin com o máximo de materialismo ao longo da mais idealista das obras de Hegel. Com ênfase peculiar, afirmou que não poderia compreender o Capital quem não fizesse o prévio estudo da lógica hegeliana. Um pouco mais para frente, o Jacobi diz É impossível captar o jogo das categorias na obra marxiana sem dominar o procedimento da derivação dialética, a partir de um procedimento lógico inaugurado com caráter sistemático por Hegel. E, finalmente, o último trecho que eu vou ler, ele diz o seguinte Então, para a gente tentar facilitar a leitura dos leitores não familiarizados com o método dialético, e eu me incluo entre esses, faremos aqui uma breve aula sobre o método dialético. Aula essa, inclusive, que Ana Paula já ministrou no SESC, na USP, na... Em vários lugares. Em vários lugares, enfim. Já tenho alguma experiência com isso. Então, sem mais delongas, começaremos... Começaremos. O que é o método dialético? Quem foi Hegel? Qual a diferença de Hegel para Marx? Ana Paula, por favor. Então, vamos lá. Queridos que estão nos ouvindo, você que está lavando louça, você que está dirigindo um carro, você que está abrindo uma massa de pão, o bom do podcast é que você vai poder retornar várias vezes a essa minha bela voz e ouvir várias vezes o que eu estou tentando explicar para você, estou tentando passar para você. Então, por favor, não desista, certo? Se eu falo sobre esse assunto hoje é porque foram muitos anos estudando ele. Então, vamos juntos, ok? Então, como o Diogo falou, para a gente é muito importante entender quais são os aspectos dialéticos dentro da exposição marxista. Vocês precisam entender por que raios é dialético e por que a gente mencionou e reconsiderou tantas vezes que não adianta a gente fazer uma leitura a partir do zero do capital sem essas ferramentas conceituais anteriores, porque não é um livro, não é um romance, né? Ele não é um livro linear, muito pelo contrário, ele é um livro que vai fazer um movimento em espiral das categorias. Então, como o Diogo estava lendo aqui em casa essa semana, ele estava dizendo, puxa, mas espera lá, às vezes eu olhava para ele, estava na mesma página, olhava de novo para ele, estava na mesma página, o que isso significa? É que eu leio bem devagar, entendeu? Isso significa que um pequeno parágrafo que poderia sugerir uma leitura rápida tem tantas informações, mas tantas informações em pouco espaço, que às vezes você lê e fica olhando para o nada. Então, é normal, caro ouvinte, vai ser assim mesmo, no sentido de que é um mata-burro porque a gente está entrando num universo teórico de um autor e que cada termo é um conceito cheio de informação, cheio de especificidade. Então, o início da nossa jornada é o início da familiarização com essas categorias, ok? Então, pessoal, o Marx escolhe apresentar o Capital através do recurso da dialética. A apresentação do Capital é uma parte tão importante quanto o próprio conteúdo expresso nos três livros do Capital, certo? Porque, novamente, não é um livro linear, certo? O Marx, a gente pode ou não questionar isso, ele achou que as pessoas que fossem ler iam partir entendendo o que ele queria dizer com essa apresentação como se fosse um subtítulo. Infelizmente, isso não é exatamente o que aconteceu, tanto é que é o que vai acontecer para a gente no prefácio, ele vai discutir isso diversas vezes, né? Sim, inclusive parece que era algo importante, talvez na época já tivesse uma percepção diferente, até por causa do contexto de Hegel já estar mais próximo ali, E talvez se houvesse uma discussão acadêmica ali já a respeito disso, o Marx, eu acho que ele já esperava mais ou menos uma crítica também ao método dele, como a gente vai ver depois no próximo capítulo, quando analisar os prefácios, ele dedica quase metade do prefácio da segunda edição para discutir as críticas ao método que foram feitas depois do lançamento da primeira edição. Sim. Todo mundo dizendo, pô, não entendi direito o método do Marx, ou gostei muito, não gostei nada, achei parecido com o Hegel, não achei parecido com o Hegel. Ele mesmo se preocupou muito com isso. Então a gente pode, assim, a princípio falar, nossa, que preciosismo, mas a gente já está entendendo para quem trabalha no universo acadêmico, o método é algo muito importante. Caro ouvinte, então a gente tem que olhar antes de entrar, o que é este método. Então o Marx, ele vai dizer o tempo todo que o método de apresentação dele é diferente do do Hegel. Então para falar qual é o método de apresentação do Marx, vamos com calma olhar o método do Hegel. O Hegel, ele é um filósofo alemão e ele está observando, ele está entre os séculos XVIII e XIX, observando uma mudança completa da sociedade. Ele está no meio do caminho dos românticos e dos racionalistas e ele está entendendo que esse mundo novo proposto, esse mundo onde o mercado é louvado e apresentado como a forma que vai harmonizar os indivíduos egoístas, os desejos dos indivíduos egoístas, como o Adam Smith fala, não é da bondade do açougueiro, da boa vontade do padeiro que eu vou arrumar o meu almoço, é porque ele quer vender e eu quero comprar. Então esse novo arranjo social que vai ser harmonizado no mercado, para o Hegel, é algo que salta aos olhos dele. Então ele quer dar uma compreensão para essa sociedade que vai superar a contradição no mercado, guarda isso. Para o Hegel, a sociedade capitalista, essa sociedade que ele está vendo ser defendida, crescer, se expandir de forma violenta, ela é uma sociedade que preserva os indivíduos egoístas, preserva por causa da garantia do mercado. O mercado vai equacionar, vai harmonizar os egoísmos dos indivíduos. Ótimo! Então o Hegel, ele simplesmente senta na cadeira e vai desenvolver vários livros, a sua fenomenologia do espírito, a sua ciência da lógica, a sua filosofia da história, a sua filosofia do direito. Então o Hegel, ele vai se propor a fazer, dentro da fenomenologia do espírito, um caminho para compreender todo o universo. E quando eu digo todo o universo, é todo o universo. Todo filósofo que você for ler ou conhecer, você vai ver que ele vai se propor a explicar Deus e seu tempo a partir do que os outros não viram, e o Hegel não é a exceção. Então o Hegel, ele vai dizer que basicamente a razão, a razão, ela busca o conhecimento absoluto. Para isso, ele vai propor um método filosófico, que é o método filosófico especulativo. Ele vai dizer que a razão para alcançar o absoluto, a razão pode ser o espírito universal, o sujeito idealista, o que for para você, ele vai traçar uma trajetória para que a razão conheça o absoluto. Conforme o sujeito, a razão, o espírito universal, venha a se desenvolver, venha a conhecer, ele vai transformando a realidade, ou seja, para o Hegel, a ideia, a razão, transforma a história, adequa a história, a história, ou seja, a história plasma as mudanças da razão. A história plasma as modificações da ideia. Então veja, isso é super importante para a gente entender mais para frente o que o Marx está descendo o porrete no Hegel, ok? Guarda isso. Então o Hegel, ele vai dizer que a razão vai transformar a história e ele quer entender, então, como é que a razão se movimenta ao longo do processo, ao longo do seu movimento de realização. Porque, veja, a filosofia hegeliana, ela é tudo menos estática, ela é uma filosofia de movimento. Então, na fenomenologia do espírito, o Hegel vai mostrar os pontos, as paradas. Se fosse uma viagem, digamos assim, vamos delirar juntos. O Hegel se propõe a fazer uma viagem para a razão, certo? A razão vai sair dela, do zero, dela parada, dela crua, como uma semente, e vai chegar até o fim, até o absoluto. Isso é a razão do homem. Não, não, não. A razão com R maiúsculo. Tá. É. Então, meus queridos, a razão vai se desenvolver ao longo de uma trajetória. Nessa trajetória, nós temos as tríades, que são as paradas, digamos assim, se você fizesse uma viagem, você vai parar em lugares determinados. Para conhecer a cidade, para comer em um restaurante, ok? Então, vamos fazer esse exercício, vamos fazer essa licença poética, ok? Bom, então, o Hegel vai dizer que a razão vai fazer algumas paradas para conhecer o objeto que está fora dela. O objeto, em latim, é aquilo que está posto à sua frente, ok? Então, este movimento, para conhecer o objeto, para conhecer o que está fora, é um movimento muito importante para a gente. Este movimento é o movimento dialético, propriamente dito, de todo grande método hegeliano. É só este movimento, é o segundo movimento da razão, do movimento da razão em busca do absoluto, dentro da tríade que nos interessa. Ou seja, para o Marx, é só este movimento muito específico que ele vai ler e vai criticar. Lembrando que criticar é observar algo e tomar uma parte do que lhe interessa. Bom, seguindo no Hegel, então, nesta parada, a consciência vai olhar o objeto que está posto fora dela, ela vai se enriquecer, ela vai conhecer e vai se frustrar. Por quê? Porque o objeto é parcial. Porque a razão quer conhecer o absoluto, certo? A essencialidade, a verdade e mais algumas outras categorias. Isso que eu ia perguntar, a razão tem alguma coisa a ver com verdade também? Porque no Marx, nos prefácios, ele já cita, depois a gente vai comentar no próximo momento, alguma coisa sobre um livro para ajudar o proletariado a conhecer a verdade. Sim, é porque ele está, nesse momento do prefácio, ele está tentando dizer que existe algo oculto na nossa sociedade. Mas não nesse sentido de uma... Não num sentido filosófico de verdade com o V. Michael School, talvez. Ele está fazendo uma observação social. Ele está em outro campo, diferente do Hegel, mas tudo bem. A razão é o Logos. A razão é a linguagem do mundo. Ele é o espírito universal. Para o Hegel, a razão é aquilo que transforma, é aquilo que é o leitmotiv, é aquilo que direciona as transformações. Então, caro colega, se você for pegar alguma coisa do Hegel para ler, não vai sentar a bunda para ler a filosofia do espírito, pelo amor de Deus, certo? Você vai ler a filosofia da história, que tem uma ótima edição, se não me engano, deixa eu ver aqui, da editora UNB, filosofia da história do Hegel. E você pode ler a filosofia do direito do Hegel. Certo? Se você quiser. Se for do seu interesse, recomendo muito, porque são textos ótimos. Antes de você entrar numa ciência da lógica, uma fenomenologia do espírito, porque quem sabe você entre e nunca mais sai de lá. Ok, amiguinho? Então, assim, esses dois livros, a filosofia da história e a filosofia do direito do Hegel, são anexos. Eles podem ser lidos dentro desse grande sistema que ele propôs na fenomenologia do espírito. Entende? Eles são anexos. Eles podem ser lidos dentro deste... É um grande universo, certo? Ele cria um universo expandido, onde as transformações da razão na história produzem efeitos. E aí, a filosofia da história do Hegel pode ser lida dentro dessa equação, dentro desse colchetes. Quando ele analisa a filosofia do direito, é dentro desse colchetes. Bom, então, voltando. Dentro desse grande universo, dentro desse sistema, a razão vai fazer o seu percurso, certo? A sua... Cada paradinha, ela vai observar o que está fora e em frente a ela, que é o objeto, vai se enriquecer, vai se frustrar, porque ela está em busca do quê? Do absoluto. Ela conhece o absoluto? Não conhece, mas ela sabe que aquilo lá é a parcialidade. Para o amigo perdido, kantiano, vai abrir dois olhinhos bem arregalados aqui nessa hora, mas fecha, fecha o parênteses aqui. Então, ela vai se frustrar, porque o objeto que está posto fora dela não é o absoluto, mas ela já se enriqueceu. Esta relação com o objeto é uma relação especulativa. É especulativa. Não especulativa nesse sentido mais comezinho, mais pedrestre que nós temos. de fofoca, do que pode ser e do que não pode ser. Especulativo, no sentido filosófico hegeliano, de método, é colocar entre os espelhos. De speculum, do latim, speculum, certo? Colocar entre espelhos. Então, sujeito e objeto, neste momento específico da tríade, eles estão se relacionando ativamente, eles estão se reflexionando, eles estão se refletindo, eles estão... Então, como não era aquilo que ela estava procurando, ela fica frustrada e ela sai. Sair quer dizer superar. Esse movimento anterior, onde a razão está olhando para o objeto, é o momento da negação determinada. Você já ouviu isso em algum lugar? Você vai ouvir isso em algum lugar? Muito importante. Muito importante. Este miolo é o movimento da negação determinada. E é este o miolo que o Marx vai pegar para ele. Como o Hegel acha que essa sociedade é uma sociedade que harmoniza as contradições, e é o mercado que faz essa função, ele diz, bom, mas as contradições são superadas, então, o sujeito que é a razão, ela vai sair e vai fazer a negação da negação, ela vai sair deste objeto, enriquecida, em busca do absoluto para a frente. Então, veja, nesta viagem da CVC, que o Hegel meteu a razão, ele tem um percurso, a razão tem um percurso definido. Cada parada, ela enriquece um pouco, descobre que ela não está diante do absoluto, se frustra, segue em diante, e faz o movimento da negação da negação, que é um movimento positivo, que é um movimento onde ela supera a contradição, e segue o jogo dela em busca do absoluto. Ela vai evoluindo em direção a isso, né? Sim, ela vai, veja, a razão, quando ela inicia a trajetória, que é o sujeito idealista do Hegel, por que idealista? Porque o movimento dela é do em si para si, do em si para si. Ela progrediu. Ela deu com a cara no muro, mas ela viu o que era o muro, pelo menos, aí ela volta para trás e fala, pô, o muro é assim, então agora eu vou poder transpor esse muro. Então, dentro desse diálogo, a negação determinada, que quando ela conhece o muro, a negação determinada é o momento onde a razão vai, digamos assim, se tornar negativa, não no sentido moral, ela é negativa porque, digamos, é como se fosse uma pedra bruta para você lapidar. No primeiro movimento, quando ela está no em si, ela é só o grande mármore. No para si, é quando você começa a talhar a pedra do mármore. Ela vê que não é, o joelho que você está talhando não é o todo, ela retorna no em si o para si, só que ela nunca retorna para o momento da zero. Ela já foi talhada um pouco. Evoluidinha ali. Sim. Então, a negação determinada é um enriquecimento que ela se dá com o objeto, é o movimento da contradição, ok? É o movimento mais potente da filosofia do Hegel. A superação é quando ela sai desse movimento com o objeto e fala não era o que eu queria, mas eu aprendi. Ou seja, não é aquela superação vou esquecer tudo que aconteceu. Não, não, não. Ela segue com novos conhecimentos. Ela parte adiante com novos conhecimentos. Então, assim, o movimento mais potente é o que ficou para trás. E o movimento seguinte do em si para si é o movimento da negação da negação. Ponto. Ok, amigos. Esse é o Hegel. Ele tem um sistema, ele cria um sistema gigantesco para explicar absolutamente tudo da estética ao direito à história. Tudo se encaixa dentro desse grande sistema da consciência, da experiência da consciência. Esse é o Hegel. Isso daí é chamado de dialético. Isso daqui o que, especificamente? Esse método que ele aplica à consciência. Não. Dialético é só o movimento da negação determinada. Ótimo você falar isso. A negação determinada é o cu da minhoca. Não é toda. O Hegel jamais ele se move na sua tumba se a gente falar que ele é um filósofo dialético. Ele é um filósofo especulativo. Idealista especulativo. Certo? A dialética é só um momento que pra pra gente entender é o movimento onde o sujeito encontra o sujeito encontra o objeto. É só esse momento da negação determinada que está posto dentro da tríade. Ou seja, é o cu da minhoca. Não é tudo. É só uma partezinha. Ou seja, o Marx foi com a pinça e arrancou esse movimento dialético de dentro do sistema universal do Hegel. Ele falou eu quero isso aqui mas não quero isso do jeito que está. Eu quero de um jeito especial. Tá. Tá. Posso continuar? Por favor. Por favor. Bom, o Marx vai olhar pra isso e falar por que que o Hegel se propõe a fazer esta explicação este grande sistema pra apresentar a razão? Porque na interpretação hegeliana ele já conseguiu interpretar o movimento da razão e vai mostrar as categorias lógicas do movimento da razão. Entendam isso. Ele vai mostrar a lógica da razão. É uma apresentação teórica. Teórica. Não é uma apresentação histórica. Não é um livro de história. É muito menos um livro de história na mão do Hegel. Certo? O Marx ele vai falar assim bom, eu estudei 15 anos essa draga. Ele vai escrever os Grundris, ele vai escrever os manuscritos, ele vai começar pelo dinheiro, ele vai começar pela mercadoria, ele vai começar pelo valor, ele fica indeciso e aí na redação final que chega a nossas mãos no capital ele decide começar por onde? Pela mercadoria. Da mercadoria até a sessão sétima do livro três é uma apresentação dialética, ou seja, não é uma apresentação histórica. A apresentação dialética do capital é a apresentação do movimento conceitual do capital em geral. Vou repetir. A apresentação do capital dentro dos nossos livros do capital é a apresentação conceitual do capital em geral. É do capital do padeiro? Não! É da capital do açougueiro? Não! É da Macintosh? Não! É o capital em geral. Macintosh? Você foi longe. Eu mostrei a minha idade. Você foi longe. Não é qualquer capital. Não é um nicho de mercado. É do movimento do capital. Da forma capital. Por que ele escolhe fazer essa apresentação dialética, Jesus Cristo? Porque ele está querendo mostrar que durante 15 anos ele pegou algo que está em todos os pontos do movimento econômico da nossa sociedade. Existe algo em comum na nossa sociedade. Porque o capital é um livro que critica a economia política. Então ele quer mostrar que existe um logos aqui. Existe um sentido para a economia política. Então ele vai analisar o capital em geral. Ele vai descrever o movimento do capital em geral. Ele vai descrever o sentido da nossa economia. E ele vai mostrar que o capital ele é a forma que organiza a sociedade. Porque ela organiza o trabalho. Ela organiza o trabalho na forma assalariada. Nossa, já dei um belo de um pulo aqui. Spoiler alert. Então o Marx ele quer apresentar de novo. Ele não quer mostrar o edifício da IBM. Ele não quer falar do mapping, ele não quer falar da Massplan, ele não quer falar do moinho do Mazaropi, ele não quer fazer nada disso. Ele quer falar o que há de comum em comum a todos os capitais. Ao que há de comum ao sistema capitalista. E ele quer apresentar isso categorialmente. Por isso que é tão difícil adequar o Marx. Ele é filósofo, ele é historiador, ele é economista, ele é sociólogo. Bicho, abraça, ele é tudo. Então ele vai se propor nos três livros a apresentar o desenvolvimento do capital em geral. Então toda vez, toda fucking time, vez que a gente tiver lendo esta desgrama, será sobre qual capital, Diogo? Geral. Capital em geral. Não é um capital da sua esquina, é o capital em geral. Guarda isso no fundinho do seu coração. Então o capital em geral, ele vai se desdobrar categorialmente, porque é uma exposição dialética. Ele estudou 15 anos, ele sabe como o capitalismo começou. Ele não começa o capital, o livro, pelos primórdios da revolução industrial. Ah, e por que não? Porque não é a porra de um livro de história. O capital que a gente vai ler e estudar no canal Capital é o livro que faz uma análise genética, expõe a análise da raiz do capital em geral. Tanto é que a gente não está aqui no nosso canal falando de como começou a Spirigene na Inglaterra fazendo tear e papapá. A gente está começando das categorias do valor. Certo? Então, este livro que a gente vai sentar o nosso rabo para ler nos próximos meses é um livro que busca dissecar o movimento geral do capital. O movimento que organiza a forma onde o trabalho reproduz e produz mercadorias. Mas é qualquer mercadoria. Qualquer mercadoria, desgraça. Não é só sapato, não é só computador, não é só o joystick, é mercadorias. Mercadorias. Então, não é um livro onde você vai ler de novo, que nem na edição passada, você não vai ver um passo a passo do socialismo, você não vai ver um livro de história. É um livro de desenvolvimento das categorias do capital em geral. Estou sendo repetitiva? Estou. É para ser repetitiva? É. Para você não chegar no episódio 6 falando do capital, do raio que o parto. Por mais que você consiga intuir ao final das contas o movimento geral do capital, porque é isso que essa desgraça quer descobrir. Ele quer rastrear o sentido do capital. Então, a gente consegue entender por que ele escolheu fazer uma apresentação dialética. Porque ele quer mostrar o movimento conceitual do capital em geral. E ele vai fazer isso como, amiguinhos? Ele vai mostrar todo o movimento das categorias do capital em geral. E ele vai mostrar que o capital ele se enriquece superando as suas contradições. Aquelas contradições... Olha aí. superar a contradição no mercado eu anotei aqui. Hegel. Só que ele não consegue fazer isso o tempo todo. Porque ele não é o sujeito ideal do Hegel. Ele é um sujeito alienado. Para o Hegel, a razão, a consciência, elas eram ideais. Por que elas eram ideais? Porque o sujeito e a essência do sujeito eram as mesmas. Ele era um indivíduo uno. Para o Marx, além de não existir nessa sociedade a superação das contradições no mercado, o sujeito que organiza essa sociedade que é o capital, ele não é uno, ele não é ideal. Ele é um sujeito frustrado. Ele é um... Ele é recursivamente fracassado. Porque qual é a essência do capital? Qual é a essência do capital, Ana Paula? O trabalho. Ah! Veja, a essência do capital é o trabalho. Mas qualquer trabalho, Ana Paula, não. É o trabalho assalariado. Spoiler, já do capítulo 1. Então, a contradição intensa do capital não é superada. Ele não supera a contradição do objeto posto em frente a ele, que é o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele busca fazer esse movimento. É isso que eu ia falar. Ele vai ficar tentando. É o que você falou do Hegel lá, que a gente estava falando. Ele dá no muro lá, mas aí ele volta, percebe que tem um muro, e aí ele vai para frente e já... Mas, diferente do Hegel, ele volta... Veja, no Hegel, ele sai da tríade, volta-se e segue. Para o Marx, não há superação das contradições. O que acontece aqui é que ele fica o tempo todo batendo nas contradições dele. A graça do capital é ele conseguir superar... A graça. A graça. A graça do capital. A graça dele é conseguir dar uma volta no trabalho o tempo todo. Certo? A graça do capital é o tempo todo se manter dentro dessa contradição o mais afastado do trabalho possível. Porque, veja, toda essa parafernália que a gente vai entrar é o capital o tempo todo achando que ele pode se ver livre do trabalho. Vamos fazer um retorno à esquerda. Quando a gente fala da propriedade privada o que é a propriedade privada? Eu vou privar alguém em benefício de outrem. Certo? Quando o trabalhador vende porque ele não tem mais porra nenhuma ele vende só aquilo que tem à sua disposição que é a força de trabalho no mercado o capitalista compra esta força de trabalho como uma mercadoria qualquer. Só que a gente vai ver que o Marx fala o trabalho não é uma mercadoria qualquer mas guarda lá. Se quando eu compro um tênis ele é meu tênis quando eu compro força de trabalho ela é minha força de trabalho certo? Essa é a visão do capital. Essa é a visão do capital. Essa é a visão do sujeito alienado capital. O que acontece? Os produtos criados pelo trabalho são frutos do capital. De novo eu comprei um tênis o tênis é meu eu comprei força de trabalho ela é minha então os frutos da força de trabalho são meus também. Essa é a concepção esta é a concepção do capital. Certo? Certo. Só que a gente acabou de sair da sala vendo qual o nome do programa lá? John Stewart. É falando do que? Da maquinação? Da Edvio sobre a automação e como isso tiraria os empregos das pessoas. Só que a gente vê o tempo todo por vários motivos que a gente vai ver ao longo do capital que o objetivo do capital é se afastar do trabalho ele quer subsumir ele quer subjulgar ele quer se ver livre do trabalho e a gente vai ver com calma por que? Certo? Ele quer o tempo todo afastar o trabalho ele precisa do trabalho e ele afasta o trabalho quando ele quer afastar completamente o trabalho da relação dele o que acontece com o capital? Digamos que o capital se visse completamente livre do trabalho o que aconteceria nesse movimento onde ele tenta expelir completamente o trabalho? Esse movimento que hipoteticamente a razão do Hegel faz e segue a vida adiante quando o capital ele tenta fazer a negação da negação quer falar foda-se o objeto foda-se o trabalho eu vou seguir aqui valorizando o valor sozinho o que acontece com o trabalho? O que acontece com o capital? O que acontece nessa relação capital-trabalho? Ele se frustra Ele se frustra ele entra em crise Então veja o objeto o sujeito capital ele é um sujeito alienado ele é um sujeito frustrado porque ele vai querer fazer aquilo que o sujeito hegeliano faz o sujeito idealista hegeliano faz ele vê a contradição ele se frustra ele segue porque lembra o sujeito idealista hegeliano ele vê o objeto se enriquece e tal mas não é aquilo que ele sai ele deixa o objeto e leva com ele o enriquecimento do objeto certo? O sujeito capital ele põe o trabalho como objeto dele o trabalho é a essência do capital então por isso que é uma relação inversa é uma relação alienada é uma relação invertida ele põe o trabalho como seu objeto e tenta se livrar dele ele consegue só que ele não consegue ele se frustra na hora que ele tenta fazer a negação da negação ele parece um eunuco ninfomaníaco que boa imagem pobrezinho ele é um vampiro o Marx usa outras imagens ele chama de verdade então veja neste momento o capital vai se frustrar recursivamente porque ele não é o sujeito idealista hegeliano ele não vai conseguir partir sem a essência dele porque de novo lá quando o capitalista compra a força de trabalho ele acha que quem produziu a mercadoria foi ele não só ele se você for pegar o seu ônibus o seu transporte coletivo sentar no bar sempre vai ter uma desgraça falando que quem faz o trabalho é o empresário então quando a gente for entrar em conceitos de alienação e fetiche a gente está entrando nessa zona limbosa aqui então veja o sujeito é alienado e os produtos que são do trabalho são fetichizados ou seja porque a relação entre capital e trabalho ela é alienada os produtos criados pela relação os produtos a mercadoria criada dessa relação é fetichizada entendendo que o sujeito capital ele é um sujeito alienado ou seja ele não tem as qualidades ele não é uno porque ele compra o trabalho não é ele que produz as mercadorias é a porra da força de trabalho ou seja ele não é uno ele não é a sua propicência ele precisa comprar o trabalho ele acha que é independentão isso ele acha que não é ele é um porra nenhum sem trabalho ele não é nada o capital é relação de contratação com o trabalho assalariado ele ele domestica a forma de trabalho para a forma de trabalho assalariado então toda vez que a gente lê o capital a gente está lendo o capital em geral toda vez que a gente lê trabalho é trabalho assalariado o Marx parte da premissa de que o trabalho é o ponto zero é o início do homem o que que é o homem é a segunda natureza a primeira natureza é a natureza é você jogado lá no meio da Amazônia certo o que que é a segunda natureza é a natureza que o homem transforma e o que que é esse transforma quem é o agente do transformar é o trabalho então o trabalho com T maiúsculo é a capacidade do homem transformar a natureza transformar a natureza para benefício próprio benefício social então a gente não está falando do trabalho com T maiúsculo quando o capital ele subjuga ele submete ele subsume o trabalho é ele pega o trabalho e subsume a uma forma de trabalho trabalho assalariado que é o trabalho onde ele colocou ele coloca o homem e a sua capacidade de trabalhar como mercadoria porque ele pode privar ele pode comprar dentro do mercado aquele mercado que para o Hegel ia simplesmente harmonizar as contradições para o Marx esse mercado que aparentemente você deve ter lido isso lá no prefácio e a gente vai ver isso várias vezes o mercado aparentemente harmoniza as relações sociais e você que está no Brasil você sabe que essa conversa mole cruda muito fácil o mercado deixa o mercado regular é falta de mercado e não sei o que mercado e você que seja mercado e você seja empreendedor de si mesmo e papapá somos liberais na economia e conservadores nos costumos exatamente é uma tanga bem apertada no rabo e uma roupa bem fechada na frente então veja para o Marx há algo oculto nessa relação social para o Hegel o mercado supera as contradições. Para o Marx, o mercado oculta as contradições. E o que está oculto nas contradições do mercado? A luta de classes. Vamos tentar recapitular. Vamos equacionar o que eu falei até agora. Atenção! Chegou a hora da revisão. Então, o que a gente vai ler nos próximos episódios? O capital é a crítica à economia política. Certo? E ele vai apresentar dialeticamente o movimento categorial do capital em geral. Certo? O capital é um sujeito alienado. É um sujeito que entende que graças à propriedade privada, ele pode comprar o que ele quiser e se tornar dono das coisas. Ele pode se tornar dono das coisas, mas ele não pode se tornar a própria coisa. Isso já pode te ajudar a ficar com aquela coceira atrás da orelha por causa do fetiche. Você não é aquilo que você compra, você não é aquilo que você tem. Mas o fetiche da mercadoria é você comprar um computador, um celular, uma porra de um cinto amarelo e dizer que você é melhor. Toda essa relação está inscrita nessa matriz do sujeito alienado, do sujeito capital alienado. Certo? Então, ele é alienado por quê? Por causa da desgraça da propriedade privada. Certo? Porque ela permite que você compre algo e a detenha. Você priva outro da coisa e passa a ser proprietário dela. Você pode ser proprietário dela, mas você não é aquilo. E esse é o pulo do gato. Esse é o catch jump. Certo? O capital ele é sujeito alienado porque ele compra a força de trabalho e diz, bom, eu vou pôr isso aqui, eu vou empregar a força de trabalho igual eu emprego as minhas máquinas, igual eu emprego o suco de laranja e o que sair da minha indústria é meu. Certo? O que for resultado da minha produção é meu. O problema é que quem produziu o suco de laranja foi o trabalho. Ele precisa do trabalho para produzir o suco de laranja. Ele precisa daquela mercadoria diferenciada que é a força de trabalho. Inclusive, a gente vai e veio no próprio Marx que ao contrário do que pode parecer não adianta você automatizar tudo e meter robô fazendo tudo. Essa relação com trabalho e capital sempre vai existir. Sim. Ela é inexorável. Ela é inexorável e enquanto houver necessidade do capital valorizar o valor ele vai exigir que o trabalho seja subsumido seja subjugado a ele. Quando essa relação não existir mais nós não estaríamos mais dentro da relação do capital. É outra relação. Melhor ou pior é outra relação. Então, assim, a crítica à economia política é a apresentação dialética das categorias do sujeito alienado capital. Por quê? Que categorias são essas? Como se a gente tivesse o tempo todo alimentando as tríades. Ou seja, isso é super importante para a gente. O livro 1 e o livro 3 as categorias apresentadas no livro 1 vê se vocês conseguem acompanhar comigo são as mesmas que ele vai empurrar até o livro 3, certo? Agora, eu pergunto para você as categorias apresentadas no livro 1 e no livro 3 vão ter o mesmo peso? Não. Não. se ele enriquece de contradições se ele não sai da contradição se a apresentação é dialética é dialética o tempo tão. desenvolvimento desenvolvimento evolução é uma palavra é um desenvolvimento das categorias certo? Se ele fica o tempo todo estrito a dialética capital trabalha porque o capital não consegue superar o trabalho até o final da sétima sessão do livro 3 é porque haverá um enriquecimento dessas formas dessas categorias ou seja, a mercadoria olha o spoiler monstruoso a mercadoria apresentada no livro 1 será muito mais determinada enriquecida e concreta no livro 3 ou seja, a mercadoria que a gente vai ter dificuldade para entender no livro 1 não será apresentada a gente vai ter muito mais dificuldade para entender no livro 3 no livro 3 ela vai estar cheia de determinações é como se ela tivesse que passar por todas as folhas do capital e no livro 3 a mercadoria vai se apresentar de formas diferentes para a gente assim como o dinheiro então todas essas categorias do livro 1 são as categorias na sua forma mais abstrata e a gente leu no prefácio que ele vai fazer o que? ele vai do abstrato ao abstrato ao concreto ele já prevê que o livro 1 e o primeiro capítulo vai ser o mais difícil de ser entendido então assim amiguinhos é difícil mas para a gente enxergar o livro 3 por isso que eu sempre falo ah eu vou ler o livro 3 agora à tarde para me distrair você vai se fuder mas não vai ler o livro 3 entendeu e eu preciso que vocês leiam o livro 3 comigo porque eu preciso ter gente para conversar comigo porque é o trabalho do livro 3 é ali que está o ouro o ouro está no livro 3 o livro 1 é meio pastiche todo mundo quando leu o capital fica lá mercadoria aqui mercadoria ali trabalho aqui tem muita prata tem muita revelação tem muita coisa importante tem muita coisa que você pensa porra isso aqui é aqui é para isso que eu li isso aqui aí você passa não porra era para isso que eu li isso daqui você vai assim mas no livro 3 parece não conheço no livro 3 o bicho vai pegar agora o bicho vai pegar eu peço desculpas pela quantidade de informações mas vamos terminar aqui certo? vamos terminar aqui por hoje muito café bom, espero que todos tenham entendido quem não entendeu quem tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer comentário pode deixar lá no youtube no canal caderno sem pauta vocês vão achar esses vídeos aqui da série do canal Marx discutindo o capital e outros vídeos da Ana Paula também discutindo outros assuntos inclusive das aulas que ela ministrou já bom, para o próximo episódio do podcast a gente vai discutir os prefácios ok então quem quiser acompanhar quiser ler antes ou se quiser só ouvir o que a gente tem a falar sobre os prefácios de novo a gente está com a edição da Editora Nova Cultural Marx Os Economistas de 1985 lá a gente vai ter os prefácios os dois primeiros da edição alemã escritos pelo próprio Marx vai ter o prefácio da edição francesa que como a gente mencionou foi traduzida ainda em vida enquanto Marx ainda estava vivo foi traduzida e ele fez vários comentários inclusive usou os comentários da versão francesa para atualizar a versão alemã que vai ser essa segunda edição alemã depois a gente vai ter também os comentários da terceira e quarta edição alemãs que aí já foram feitos os prefácios foram escritos pelo Engels não pelo Marx essas edições foram atualizadas a gente foi bom, enfim a gente vai ver melhor mas quem quiser acompanhar os prefácios pode ler esses daí a gente vai fazer algum comentário a respeito é isso é isso obrigado a todos pela atenção novamente boa leitura o próximo episódio é sobre os prefácios de O Capital crítica à economia política é isso aí até a próxima pessoal tchau Obrigado.